Cheguei aqui nessa merda, vou fazer uma pena Ô viado, tem que ter que pegar a pena Tio, tem que pegar a pena Tio Bora Pega no meu pau Tá certo ou não? Ah não, tem que pegar Ou tem, não, não tem Cadê o carvão? Pega no meu pau Você não tem? Você não tem Isso aqui não é carvão Não é carvão É sim Não é Aquele lá não é Esse daqui é carvão Não é carvão É pé, não sei o que Pedrigada, sei lá É carvão sim carvão Carvão é carvão, essa porra aqui É isso aqui Qual é o nome disso? Olha lá, viu? Essa porra é menos Só uma flecha Que comédia Que lixo Que lixo Se eu for matar alguém Eu vou matar Ei, cuzão E esse é o número de meu telefone? Meu, meu, meu Vou colocar o meu ovo e minhas bolas O que? E olha lá Fez quatro Gravei Gravei Fez quatro flechas, tio Calma aí, tio Calma aí Tá trotando é meu o pescoço aí, tio Tá acabando o pescoço Ai Dois Aqui, porra Tem pra caralho aí, mano Fazer flecha pra cacete Porque eu sou lendão, mano Olha lá Pá, 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 pá Acabou com a Errou Deixa eu ver Dezesseis Opa 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 Caralho Caralho Duas Duas Da minha cela Ah, essas duas garotas aí É lá da cela Lá da minha Cela É Elas estão presas É da cela Ah, miserable É Essa aí mesmo Filha da puta Vem cá Agora eu vou matar geral já Agora eu tenho Eu tenho dezesseis flechas Agora se eu não matar Errei Cadê? 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 Cadê os bichinhos pra matar? Cadê? Cadê, viado? Cadê? Mas também se eu morrer eu tô fugido Eu tenho coisa pra caralho E eu não fui guardar Eu tenho coisa pra caralho aqui Carvão Tem vários bagulhos aqui Várias paradinhas Mas minha vida tá cheia Tá foda Vocês me dão as duas flechadinhas Tá suave Ué, não tem ninguém, tio Não brotou ninguém de noite Sério Ficou pra de manhã Ah, não acredito Isso daqui é o quê? Ah, tá O Quipe Explodiu Esse viado Explodiu do meu lado Eu nem vi Quando eu vi só tinha As terras Ah, porquinho É tu mesmo que tu vai morrer Vem cá, tio Acho que não dá carne não Ah, não? Ah, então eu vou soltar aqui pertinho Aí você vai morrer do mesmo jeito Olha como é que se mata um pouco Olha como é que se mata um pouco Se liga Na carota Foi na carota que eu dei Ah, se fudeu Dá pra andar na flecha Tá Ah, não sabia Mas é lento pra cacete Mas dá pra acompanhar ele Eu sei, cara Mas o meu dedo já tá bugado Não vai Ah, eu vou soltar essa porra E vou pegar Ah, para de correr, viado Olha na bunda Agora, agora Ah, viadinho Não corre não, ô filha da puta Você quer morrer não, né? Não vai morrer, filha Agora pode vir esqueleto Pode vir armadura Pode vir Slenderman Pode vir Pode vir meu pai Ih, cruzão, cadê? Pode vir meu pai Para me matar Porque eu mato geral, né? Cadê? Eu consigo voar Ué, 21 entradinha Tinha É, é pra lá É pra cá É pra onde? É pra cá, porra É pra aí, ó Ali, ali, ó Tá ali em cima Ali Porra Então já que é a entradinha aqui Tampa isso daqui, ó Tampa isso daqui Não, cara Que os bichos caem aí Eu mato geral Ah Entendeu? Entendeu? Entendeu Deixa eu falar daqui Eu morro? Não, eu só perdi alguma Entrou 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 Quero comida Quero comida Come carne de zumbi Não Não, vou perder vida Vou dar um rolé Vou dar um rolé Aranha vem Aranha vem Sobe nas árvores Fica pra cá No escuro Quando ela vir Vou até ficar perto Da entrada aqui Quando ela vir Vou sair correndo aqui Pra dentro Aí vou esperar ela lá em cima Lá embaixo assim Quando ela cair Eu pote Pote, pote, pote Ele só vem Se ele estiver Eu fico aí em cima Quando ela não interessa Caralho Pô Tu cai aqui Tipo assim Até aqui Tá bom Tá desce normal Desce normal Aí bate a cabeça Aqui Aí bate a cabeça Ele ó Ploque Aí bate a cabeça Ele ó Ploque Aí desce E a desce Quando to anteado Pra que tu fez isso Daí que O que Sei lá Pra que isso Essa aí Lá Lá meu olho Isso aqui Que que é isso não Não é eu Deixa eu ver Eu fiz uma roupa Aí Ah não Sumiu Sumiu a roupa Que eu morri Eu morri Tu já andou pra cá Já andei isso tudo Mas de vez de quando Tem bicho aí Spawna bicho De vez de quando Spawna bicho aí Do nada Parece que eu nunca Nunca entrei Nessa vida Eita Tudo escuro É aqui né O que É aqui Não Não é aqui Eita Eu gosto de fazer isso Oh miséria Olha Vou dar uma de rádio fora Que eu subi lá Vou matar Todo mundo Já tá Já anateceu Já Leg 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 Do bom Eu acho que Eu acho que já anateceu Eu acho que já Eu acho que já Tá muito escuro É pra ela pegar Assistei Mesé Eu acho que já anateu Eu acho que já anateu Eu acho que já anateu